Música O Paris do meu jeito está numa das esquinas mais badaladas de Paris para levar você num passeio gastronômico com muitas variedades de sobremesas, chocolates, comidas típicas, tudo concentrado em um lugar só. Vamos entrar no universo gastronômico proposto pela Galerie Lafayette Gourmet. Sim, a Galerie Lafayette não é uma loja de departamentos somente dedicada à moda chique. Os prédios da loja de departamentos mais famosa de Paris se dividem entre moda feminina, moda masculina, decoração para casa e gastronomia gourmet. Estamos no número 35 da Boulevard Oseman, no nono arrondecimã. Vamos percorrer os dois andares do edifício reservado aos chefes e pâtissiers renomados, donos de mesons prestigiadas, o Crème de la Crème da cena gastronômica atual de Paris. Os parisienses e os turistas aproveitam essa experiência desde 1991, quando a Lafayette Gourmet foi aberta ao público. Então, vamos embarcar nessa aventura pelo melhor da gastronomia francesa? Você encontra aqui grandes nomes do mundo das sobremesas e também dos salgados, do sucré e do salé, como dizem os franceses. São mais de 3.500 metros quadrados para se perder entre tantas opções. Além dos estandes dos chefes, tem supermercado, cave de vinho e restaurantes. A gente visitou a loja nas vésperas da Páscoa, então você também verá muitos ovinhos de chocolate. Enquanto você está olhando as vitrines, vamos enumerar alguns dos chefes instalados aqui. A Galerie Lafayette Gourmet reuniu Pierre Hermé, Philippe Contitini, Christophe Adama do Eclair do Genie, Maison d'Alayot, Alain do Cassi, Jean-Paul Hervain, Pierre Marcolini, o chocolatier Robert Lanx da Maison do Chocolat, a Maison Boissier, a Maison Verrou, Sanco Jotá, a Gênese do Presunto Andalu e as criações gregas da família Mavirro Matissa, com mais de 40 anos de tradição em Paris. A Páscoa, a Gênese do C Essaééééé é um acroquado para fazer o que se tornou a Gênese do César, com mais de 50 anos de tradição em Paris. César o César em Paris. A Páscoa da César em Paris. Hácil de Futebol César em Paris. Obrigado. 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 Agora vamos descer para a área do supermercado. No subsolo você também desfruta de espaços gourmets, fromagerie, o mundo dos queijos franceses e mais boutiques gourmandes. Aqui você encontra muitos produtos de diversas regiões da França, uma variedade de biscoitos, geleias e doces. A gente deixa você flanar mais um pouco por aqui e decidir o que vai degustar. Aqui no subsolo, nessa parte do supermercado, as seções preferidas do Paris do meu jeito são as de biscoitos e de geleias. E os preços não são um absurdo, ficam muito próximos de outros supermercados. Os biscoitos que vêm de diversas regiões da França, que você só encontra em lojas especializadas como esta, variam entre 5 e 7 euros o pacote. Nas prateleiras das geleias, o mundo de variedades para você se perder. Os preços também são variados e confortáveis. O vidro sai por 3,50, 5 até 7 euros, dependendo do sabor e da marca. Apenas o vidro sai por 6,50 e a 5,50. Um abraço. Ainda aqui no subsolo, no mesmo piso do supermercado, você encontra uma variedade de queijos, açougue, peixaria, estande de comidas prontas e espaço restaurante. Estamos terminando o passeio aqui pela Galerie La Faeste Gourmet com mais delícias nas vitrines. Não esqueça de se inscrever no canal e avisar os amigos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Esperamos que tenham gostado. Até o novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Tchau. Eu vou bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho